O site Plenodis destaca eleições 2022. Conrado expõe Globo após pesquisas pro Lula. Confira essa história. O cantor Conrado Fernandes, marido da ex-atriz André Sorvetão, mostrou-se indignado com a abordagem que o Grupo Globo vem dando às recentes pesquisas eleitorais que indicam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais do ano que vem. Para o artista, a empresa da família Marinho ter interesse em convencer a população da vitória do petista. Fazia tempo que eu não via o Jornal da Globo. Como que pode uma emissora dessa ainda ter alguma credibilidade dentro do Brasil? Se você hoje ainda dá credibilidade para a Globo, eu vou dizer o negócio. Não dá para entender. Os caras colocando uma pesquisa do além, com 49% de intenção de votos para o Lula e 22% para Bolsonaro. Para o cantor, a emissora estaria embasando seu noticiário em uma possível fraude das urnas eletrônicas. Conrado ainda arriscou um palpite sobre o resultado das eleições no segundo turno. Vocês estão querendo chegar aonde com isso? Vocês estão acreditando que vão conseguir burlar as urnas? Porque se não burlar as urnas, vocês não passam nem do primeiro turno. Vai ser 70% para o Bolsonaro e 30% para vocês. Se tiver 30%. O Brasil inteiro deveria não dar mais audiência, porque eles, da Globo, são contra os brasileiros. Eles querem que a gente se dane. O negócio da Globo hoje é político. E o artístico da Globo ainda continua só na mão do Boninho. Porque o que está na mão do Boninho são as melhores coisas da Globo. O restante, o jornalismo, é podre. Vocês são podres, imundos e não torcem pelo Brasil. A verdade é essa. Acrescentou Conrado. Ele ainda fez um vídeo falando sobre isso. E você, concorda com Conrado? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Bons tempos da Andréia Sorvetão e a Xuxa, quando não era mais uma política tão escancarada como hoje.